Música Está sendo apresentado pela equipe da Rádio Patrulha no comando do Sargento J. Francisco Essas duas senhoras são moradoras lá do povoado Alto Fogoso Vou conversar aqui com elas, segundo informações elas praticaram um furto Mas senhora, procede essa informação, fala aqui pro Romarim Vocês foram passar o cartão e na hora não tinha mais o cartão de crédito Vou conversar aqui com elas Essas roupas aqui Em relação a essa roupa aqui, estava com você mesmo? Calma Essa roupa ali estava com você? Essas ali estavam, aquelas lá As duas né? É Vocês praticaram um furto lá? Foi? Aonde? Lá ali na loja? Não foi eu não Não né? E por que o segurança falou lá que foi você? Não é? Você mora em Alto Fogoso? Não tem Brusa não Ela foi tirar o dia dela Chegou aqui e vai acabar o que horas? Era em sete horas Eu acho que era sete horas Você não tinha dinheiro pra comprar roupa? Comprar essa roupa? Eu não peguei Não pegou não né? Aí só tem uma Ele falou só uma Aquela ali que eu comprei Você comprou uma e pegou outra? Não, eu não peguei não E por que o segurança está falando lá meu bem? Não sei Nós comprimos duas Duas? 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 Como é seu nome? Liliana Como? Liliana Liliana de que? Moro da Conceição Que Conceição? Quais anos da Liliana? Eu tenho um? Eu tenho um Dezessete 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 anos? Hum Tem certeza Liliana? Tenho Qual é a sua data de nascimento? Eu não me lembro não Não lembra Mas lembra da idade Dezessete anos? É Não tem certeza Mas tu ficou nova ligeira Aqui na delegacia? Tenho dezessete anos É porque eu não tenho Os meus documentos Mas fala a data Do teu nascimento aí Eu não me lembro Aí tu lembra da tua idade? Eu lembro Aí tu ficou de menor Ficou criancinha aqui na delegacia Foi? Se eu tenho essa idade Mulher tu não tem dezessete anos Tu sabe se tu omitir Vai dar outro crime pra ti, né? Tenho Segundo ela é menor de idade Olha só Virou criancinha aqui na delegacia E você tem quantos anos? Você tem quantos anos? Tenho dezenove Dezenove anos, né? E a sua irmã tem quantos anos? Ela tem dezenove Eu tenho dezessete, né? Tem dezessete anos? Tem certeza? Tenho dezenove, minha irmã Ela tem dezenove E a sua irmã tem dezessete anos? Qual é a data de nascimento dela? Eu não sei Sabe não Sabe não, não Fala logo a verdade A casa caiu Não Não tem dezessete anos Eu não tô mentindo não Tem dezessete anos Tem dezessete Tá aqui Segundo ela Essa bebezinha tem apenas dezessete anos E foi presa por parte da equipe da Rádio Patrulha Nessa manhã de sexta-feira Segundo informações A acusação é de um furto qualificado Que ocorreu em uma loja aqui no centro da cidade de Bacabau É um furto qualificado É um furto qualificado Que ocorreu em uma loja aqui no centro da cidade de Bacabau